A Comissão de Constituição e Justiça anunciou que a reforma da Previdência é prioridade na pauta desta semana. É o Paranaense, Felipe Francisquine, olha. A promessa é esta. Ainda hoje, o parecer da reforma da Previdência vai estar na pauta da Comissão de Constituição e Justiça em Brasília. O presidente da CCJ foi quem tomou a decisão e fez o anúncio em Curitiba. A minha prioridade e a prioridade da CCJ é a reforma da Previdência. O deputado calcula que o debate possa se estender por cerca de 20 horas e deseja que a votação aconteça ainda antes do feriado de Páscoa. Se a proposta for aprovada na CCJ, ela será então encaminhada a uma comissão especial da Câmara e só depois será votada pelos deputados. Para ser aprovada, vão ser necessários pelo menos 308 votos favoráveis. Depois de todo esse processo, a proposta então será remetida ao Senado para uma nova apreciação. Entre os pontos da reforma da Previdência estão a idade mínima. Os homens deverão se aposentar a partir dos 65 anos e mulheres após os 62. A idade mínima ainda pode subir em 2024 e depois a cada quatro anos. Em relação à contribuição, os trabalhadores passariam a pagar alíquotas progressivas. Em português, claro, quem ganha mais vai pagar mais, como já acontece com o imposto de renda. Sobre a transição, se a proposta for aprovada, o tempo para que as novas regras comecem a valer será de 12 anos. Essa transição ainda prevê três alternativas. A soma do tempo de contribuição com a idade passa a ser regra de acesso. A aposentadoria por tempo de contribuição vale desde que os homens tenham 61 anos e as mulheres 56 ainda em 2019. E mais, quem está há dois anos de cumprir o tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria, poderá optar pela aposentadoria sem idade mínima. Mas aí se aplica o fator previdenciário. A aposentadoria rural também passou por mudanças. Segundo a proposta, 60 anos será a idade mínima para mulheres e homens com contribuição de pelo menos 20 anos. Já a aposentadoria por incapacidade terá novos cálculos e só vai receber 100% da média dos salários o beneficiário que tiver uma incapacidade ligada à função profissional. O cálculo das pensões por morte vai estar relacionado ao número de dependentes, começando em 60% da média das contribuições. O valor vai subir a cada dependente, atingindo 100% para quem tiver pelo menos 5. No caso de policiais e agentes penitenciários, a idade para se aposentar será de 65 anos, tanto para mulheres quanto para homens. Para os militares, o governo quer aumentar o tempo de contribuição de 30 para 35 anos. A proposta inclui a aposentadoria de policiais militares e bombeiros. E essa parte da reforma ainda prevê uma alta na alíquota da categoria, de 7,5% para até 10,5% até 2022.